Fala meus amigos, hoje aqui no aquário vou adicionar o tão esperado conchícola Lembra do conchícola que eu tinha comentado com vocês? Aquele peixinho que mora dentro de conchas Basicamente, falando assim, numa linguagem bem popular Esse peixe aqui, de forma simplificada, mora dentro de conchas Por isso que quando a gente remontou esse aquário aqui Eu inseri lá naquele cantinho uma grande quantidade de conchas E hoje a gente vai estar soltando esses animais aqui dentro do aquário Eu estou aqui dentro desse saquinho com uma colônia de sete Sete com chiclos, a espécie, o nome da espécie eu vou falar já já no vídeo aí pra vocês Já estão aqui igualando a temperatura no aquário Como vocês sabem eu sou meio ansioso, eu não gosto de ficar enrolando aqui Mostrando muito minha cara, eu gosto de pegar e mostrar peixe, mostrar o meu aquário Então vamos deixar de enrolação e vamos partir aqui mostrar pra vocês A inserção desses moradores de conchas aqui no nosso aquário de tanganica Então galera, nosso aquário de tanganica tá aqui ó, firme e forte Ainda tá só com esses dois transcriptos aqui dentro Tem esse daqui e tem mais algum outro que tá aí pelo meio das rochas Eu acho que ele tá aqui ó, ele tá ali escondidinho Pra quem não sabe, os lidocromes transcriptos, eles habitam rochas né São chamados de petrículas Eles sempre ficam nadando aqui pelo meio das rochas Esses daqui que eu trouxe hoje, inclusive gostaria já de antemão agradecer meu amigo Eduardo Lá da Aquabiótopo, vou deixar o Instagram dele galera Aqui na descrição desse vídeo tá O Eduardo ele tem mais de oito aquários focados em ciclitos africanos do tanganica E os aquários dele são espetaculares galera Vale muito a pena vocês irem lá no Instagram dele pra conferir E ele me deu de presente sete conchículas, sete multifaciatos São esses bichinhos aqui Eles vivem em colônia, ou seja, eles vivem basicamente em grupo Eles formam pequenas colônias E basicamente eles moram dentro dessas conchas Ali no cantinho, vocês estão vendo, tem um aglomerado de conchas Umas dez conchas ali mais ou menos, eu ainda tenho que botar mais E conforme eles formam a colônia, eles cometem a ficar mais à vontade nessa colônia Eles reproduzem bastante galera, reproduzem muito Não são peixes assim, que você olha e fala Nossa, que peixe lindo Mas o mais interessante deles é em relação ao comportamento Eles são bem pequenos, tá? Aqui, eles ainda estão bem, vamos dizer assim, juvenis Ainda estão entrando na fase adulta, ainda não estão adultos Mas normalmente eles ficam bem pequenos mesmo galera Eles ficam um pouco maiores do que isso aqui Arrisco dizer que eles chegam a dobrar de tamanho Como eu falei, o mais interessante desses peixes aqui É você observar o comportamento deles em colônia Ver o esquema de reprodução A relação social entre eles Com certeza é muito bacana O seguinte, normalmente quando eu vou fazer a inserção de peixes aqui no aquário Eu adiciono o clean, né? Pra fazer aquela desinfecção Mas como eles são peixes bem pequenos Eles ainda são considerados filhotes Eu não quero arriscar adicionar o clean, tá? Não quero arriscar fazer uma desinfecção neles com o clean Porque usando o clean, eu posso transformar um remédio num veneno O clean na própria embalagem Vem escrito que ele não é indicado pra peixes que são filhotes Então nesse caso específico aqui Hoje eu não estarei utilizando o clean Eu já deixei isso aqui emboiando aqui na água Antes de começar o vídeo Então ele já tá aqui há mais ou menos uns 15 minutinhos ou mais E agora a gente vai meter a mão na massa aqui Pra tirar esses bichões Claro, vou dar também uma igualada aqui no pH Eu acho que ele tá deixando o pH e a dureza do aquário dele lá Mais altas do que no meu aqui E olha que no meu eu tô mantendo o pH em 8.8 Como são ciclídeos africanos O ideal é que a gente faça essa aclimatação mais lenta Então realmente, pra ciclídeos africanos costuma demorar um pouco mais No caso dos meus ciclídeos americanos aqui, do meu jumbão Eu não tenho tanto essa preocupação Porque normalmente da onde eu trago esses peixes O pH é basicamente muito semelhante ao meu aqui A única coisa que eu tenho que fazer Quando eu trago um animal desse pra cá É igualar a temperatura, né? Porque a temperatura ela muda no caminho E óbvio, aproveito e faça a desinfecção Nesses daqui eu já sempre faço a desinfecção Lembrando que O risco de você pegar um animal coletado Que é o caso da maioria dos peixes que estão aqui nesse aquário Com algum tipo de parasita É muito maior do que você pegar Um animal criado em cativeiro Com algum parasita No caso desses daqui Eles nasceram no aquário do Eduardo Então eles já são peixes criados aí, né? Nascidos em cativeiro Vamos lá fazer essa aclimatação aqui Que eu já tô ansioso pra mostrar Esses multifaciatos livres aqui pelo aquário Nadando pra vocês Então galera, já tô aqui há mais ou menos Mais meia horinha Eles estão aqui dentro do saco Tem mais água aqui dentro do saco Tá vendo? O que eu vou fazendo? Eu vou adicionando água aos poucos No caso deles aqui Eu não faço igual eu faço com os rumbos, né? Os rumbos eu adiciono Um meia-meio na hora Nesse caso aqui Eu adiciono um pouquinho Tipo 20% Depois mais 20%, depois mais 20% E vou fazendo isso Tipo de 10 em 10 minutos mais ou menos No caso aqui Eu já cheguei a 50% Na verdade já passei até um pouco Ou seja, aqui já tá mais do que meia-meio Tem mais água do aquário aqui dentro Do que a água do saquinho que eles vieram Vou marcar aqui mais uns 5 a 10 minutinhos E vou soltá-los aqui no aquário Essa questão de aclimatação Na minha opinião Ela varia muito de peixe pra peixe Se é peixe de água salgada Se é peixe de água doce Se é peixe de água alcalina Se é peixe de água ácida Então isso é muito relativo No caso dos meus peixes aqui do aquário tanganica Aquário malaui também Eu demoro muito mais pra fazer uma aclimatação Do que comparado com os jumbos amazônicos Porque normalmente o pH ele vem totalmente diferente Do que eu estou mantendo nos meus aquários de ciclides africanos O exemplo desse aqui Esse aqui eu tô mantendo em 8.8 A dureza também é bem alta daqui Tá batendo em 17 graus a dureza geral Então são parâmetros bem mais elevados né galera Então aqui eu tomo muito mais cuidado pra fazer aclimatação Aqui galera eu vou soltar os bichinhos aqui dentro do baldinho Baldinho que normalmente eu uso né Pra fazer a aclimatação dos peixes Eu solto aqui dentro do baldinho Porque eu só tiro os peixes Eu não reutilizo essa água A água que eles vêm eu sempre jogo fora Independente de onde eles estão vindo Agora eu só vou pegar um por um aqui E soltar no aquário Aqui vai ser meio difícil de pegar todo mundo Porque eles são bem pequenininhos Olha só como é que é difícil Acho que veio umzinho Vamos soltar ele lá dentro Vamos tentar soltar ele o mais perto possível Aqui da Da colôniazinha Ó desceu Desceu mas desceu pro lado errado Mas em breve eles vão se achar ali dentro galera E é jogo de paciência Tá indo mais dois aqui ó Vai lá pro cantinho Que eu simplesmente boto a redinha e espero eles entrarem Já entrou mais dois Eu acho que esse daqui não vai Opa entrou Mais três de uma vez só Olha lá ó Bem pertinho das conchas ó O outro passou batido Já tem uns dois ou três ali Nas conchas Vou pegar o último aqui Pra poder dar um zoom ali pra vocês Entrou O que vamos O último Vamos lá Tentar botar ele o mais perto possível Não não pra cá Pra cá Seu lugar é aqui Sai rapaz Tá nadando ao contrário Isso não adiantou nada Botei ele pra lá Ele foi pro lado totalmente ao contrário do que ele deveria ir Lá pro cantinho Galera o que que eu fiz? Eu acabei não filmando Mas vou mostrar aqui Mais ou menos como é que eu fiz pra Colocar os multifaciatos todos lá Na colônia Por exemplo Tinha um que tava aqui na frente Eu simplesmente peguei a redinha E fui guiando esse multi Pra ele encontrar as conchas Tinha um que tava lá do outro lado do aquário Que eu botei lá pertinho das conchas Mas ele acabou vindo nadando Pra esse lado aqui Então fui lá com a redinha Com maior paciência E guiando esse multi Até ali as conchas Agora já estão todos ali no cantinho Eles estão Obviamente São menores Do que o Julido Cromes O que a gente tem que observar É em relação ao Julido Cromes Bater neles Eu acho que comer Seria meio difícil Porque do tamanho que eles estão Eles não cabem na boca do Julido Cromes Mas eles podem Bater neles Por exemplo ali Tá vendo? Tem um Julido Cromesinho Que tá perseguindo Um multifaciatos Esse multifaciatos provavelmente Eu coloquei ele pra perto das conchas Ele tá indo Voltando lá pro buraco Pra as rochas Então Agora é momento de observação Como qualquer ciclídeo né galera Seja africano Americano Como eu sempre falo em todos os vídeos Que eu insiro ciclídeos nos meus aquários É o momento de observação Ó Dando um zoom aí pra vocês Tem um ali bem no cantinho Bem aqui no cantinho Na entrada de uma concha Tem o outro lá no outro canto E os demais já devem Já devem aí Estar bem Acomodados Dentro das conchas Eles literalmente Moram Nas conchas Ó lá Tem um até saindo ó De dentro da concha Olha que bacana cara Esse comportamento deles Que eu gosto de observar O outro ainda tá meio Acanhado Ali o outro ó Tá meio perdidinho ainda Mas daqui a pouco ele se acha Aqui na sua colônia Aí galera Nossos animais aqui ó Nossos múltiplos Já tem dois dias Que eu adicionei os múltiplos Aqui no aquário Agora tá Manhã Aqui já no rio Fechei aqui o blackout Pra vocês poderem enxergar melhor E os múltiplos Já tão bem mais A vontade aqui dentro Ainda não alimentei hoje Tá Eu tô evitando Chegar muito perto Fazer movimentos Muitos bruscos Pra eles não se assustarem A toa Então aqui eu tô vendo Quatro múltiplos Eu acho que Provavelmente deve ter Algum múltiplos Dentro de uma das conchas E tem outros dois múltiplos Que desde quando chegaram Praticamente Eles não saem Daqui desse canto Aqui nesse canto Não tem nenhuma concha Ainda não consegui observar Se tem algum motivo Específico Pelo qual eles estão Aqui só nesse canto Ah não São dois não São três ó Acabei de ver Que tem um lá Lá atrás Estou bem lá atrás Esses três estão ficando Mais aqui pelo canto Na verdade como eu tava falando Observava muito Somente dois aqui Agora tem três Mas aí o que acontece Pra esses daqui Que estão nesse lado direito Aqui do aquário É pior Porque não tem concha Não tem onde eles se esconderem E essa parte rochosa Toda aí É dominada pelos Julidocromos transcriptos Eu só tenho dois aqui dentro Como eu falei pra vocês A minha maior preocupação E nesses dois dias Foi justamente isso Que eu observei É porque Os multifaciáticos Recém inseridos Aqui no aquário Vira e mexe Eles entram Na área Dos julidocromos Vocês podem perceber Que lá eles estão Na parte mais das conchas E aí os julidocromos Estão bem De boa aqui Sem implicância com eles Mas se eles vierem Mais aqui Pra parte do meio Das rochas Os julidocromos Já colocam eles pra correr E era justamente O que eu tinha Assim O que eu achava Que ia acontecer Como eu falei Eles não cabem Na boca do julidocromo No ponto deles Poderem comer Lembrando que o julidocromo Se tiver muito pequeno Tipo uma fase De alevino ainda Eles vão comer Porque eles são oportunistas São onívoros Mas nesse tamanho aqui Eu já não tenho Esse problema Pra quem tá acostumado Com peixe jumbo Vai olhar assim Vai falar Não, ele vai comer Com certeza Ou tá acostumado Com peixe grande Mas se fosse Pra comer galera Já estamos aqui Dois dias depois Com certeza Um deles já tinha ido de ralo Vocês podem ver Tem quatro aqui desse lado E tem três Desse lado aqui Justamente os sete Que eu tinha colocado Adicionado no aquário Desde o início Desde a primeira noite A minha ideia é que agora O próximo passo Eu vou colocar algumas plantas Eu já até comprei Mas eu vou deixar as plantas Pra outro vídeo Vocês podem perceber também Que o aquário Tá começando a aparecer Umas algas marrons Isso faz parte Da maturação do aquário Esse aquário Não tem muito tempo De remontado Na verdade aqui Olha só Essa rocha grande Aqui Já tá praticamente Maior parte dela Tomada pelas algas marrons Isso é normal É comum Agora é a observação Né galera O que eu tô doido Pra que aconteça aqui É o que a maioria Dos criadores De constícolas Principalmente Quer ver Essa colônia Se expandir Mas óbvio também Pra essa colônia Se expandir Da melhor forma Eu tenho que adicionar Mais conchas Aqui nesse aquário Já tô até vendo aqui Pra comprar mais conchas Pra eles Eu só tenho umas 10 Aqui pra 7 Multifaciados Eu acho muito pouco ainda Acredito que Enchendo Lotando essa parte Aqui de cima Esse morrinho Que eu fiz Né Vocês não perceberam É Mas é o morrinho Que eu fiz Essa parte Que é bem mais baixa Lá atrás mais alta Uma rocha ali Fazendo uma barreira Né Pra área não desmoronar Outra ali também E ali eu fiz Uma área mais alta Pros multifaciados Até mesmo pra Facilitar Numa filmagem E algo Assim Que eu gostei Que eu curti Pra dar um tom Mais natural Pro aquário Aí agora Eu quero lotar Aquela parte ali De conchas Pra que Essa colônia Possa expandir E eu tava pensando Em colocar mais conchas Tipo formar duas colônias De repente Outra colônia De multifaciados Tipo colocar concha Aqui nesse cantinho Aqui pra frente Já que os julidocrames Eles não vêm muito Pra esse cantinho Aqui específico De repente Fazer uma grande Colônia aqui De multifaciados Ou de outro Conchícula Seria bem interessante Queria que vocês deixassem Nos comentários Principalmente pra quem Já teve experiência Ou tá tendo experiência Com conchículos Aí no aquário Vocês acham né De eu formar outra colônia Aqui nesse lado direito Na frente do aquário Só porque eu falei Que eles não vêm muito aqui Tô filmando Eles vieram Esses vistos São do contra Mas deixa aí nos comentários O que vocês acham Deixar aquela colônia lá E outra aqui né Antes eu tinha essa ideia Mas infelizmente Eu acabei perdendo O meu Lamprológus ocelatos Ele ficava justamente aqui Nesse cantinho na frente Mas aí com a chegada Desses últimos Ciclídeos do Tanganyika Importados Eu tô pensando Em colocar uma outra espécie De conchículo Aqui pra frente Enfim Vamos interagir nos comentários Pra trocar essa ideia Sobre os multifaciados No momento é isso Hoje foi só mais Pra mostrar pra vocês Essa espécie Que eu acho muito bacana Eles ainda estão bem Bem pequenos Eles vão crescer um pouco mais Tentando focar aqui né galera Eu não sou profissional Na filmagem Mas acho que tá dando aí Pra vocês enxergarem né Olha só A coloração do olho dele Tem uma cor Bem diferente Achei bem bacana Ih Eles estão com fome né Agora que eu lembrei disso Eu não cheguei a alimentar os bichos Eu tô filmando aqui Sem o O gimbal né Sem o estabilizador Mas vou tentar Filmar uma Rápida alimentação Aqui deles pra vocês A ração que eu tô usando Aqui galera É essa daqui É a Poitara Black Line Marinhos Uma ração que Sempre foi muito bem aceita Por todos os meus ciclídeos Né Que tem essa tendência Mais aí pra Onívoro Os hidrochromes Comem bastante Essa ração Olha lá O múlti pegando já Já ficou um pouquinho Ali em cima Daqui a pouco Ela vai descer Mas os hidrochromes Gostam muito Dessa ração O que que eu faço né O que que eu fiz No primeiro dia No caso ontem Eu peguei a ração Com a mão mesmo E botei lá No meio das conchas Pra eles irem tipo Pastando ali Pelo meio das conchas E comendo As rações Pelo No fundo do aquário mesmo Já que elas afundam né Mas desde a primeira vez Que eu coloquei no caso Desde ontem Os multifaciatos Já pegaram a ração De cara Essa daqui Não é o menor Stick que tem Essa daqui É o Stick Tamanho M Tem uma que ainda É bem menor do que essa Que é o tamanho P Que eu acho que ainda Seria o mais indicado Pra eles Mas é uma ração Marinha nacional Que eu acho que é muito Boa né Pra esses animais Aí tem a black line Marinhos Tem a Immunity Tem a A garlic Também é muito boa Eu acho que seriam rações Mais indicadas assim No mercado nacional Pra vocês estarem oferecendo Pra esses ciclidos africanos Eu não indicaria Basicamente nenhuma Que é formulada Pra eles né Eu acho que essa Black line Marinhos Essa garlic Também São São bem melhores Tem um preço também Bem acessível né Por serem nacionais Galera Agora Eu vou encerrar Esse vídeo aqui Porque eu já tenho Que gravar outro Galera Já tenho que gravar Outro vídeo pra vocês Que eu vou falar um pouquinho Sobre plantas Sobre esse musgo Que eu vou estar adicionando Aqui no aquário Falei musgo E apontei pro balde né Então pra vocês entenderem Um pouco Tem bastante musgo Aqui dentro Então eu vou estar adicionando Aqui no aquário Tem umas plantinhas aqui Que nos próximos vídeos Que eu for fazer Desse aquário tanganique Aqui Vocês já vão ver Ele com uma cara nova E vou aproveitar né Que agora já está aparecendo Pelo visto né Já está aparecendo Nitrato aí no aquário Pra essas plantinhas Poderem consumir Esse nitrato Eu normalmente Não fico muito tempo Sem fazer TPA né Mas não custa nada Colocar uma plantinha aqui Pra elas irem consumindo E é claro Vou colocar plantas Que são de baixa demanda E que eu já vi relatos De que elas são resistentes A PH bem alto Como o desse aquário aqui Que é 8.8 Enfim galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Não esquece Se você ainda não for inscrito Aqui no canal Desce aí E se inscreve Ativando o sino Das notificações Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Nenhuma outra atualização Desse aquário tanganique Aqui E do outro Que eu vou montar Aqui embaixo Que vai ser um aquário Pra ciclismo africano Do lago Malawi Então essa estante aqui Ainda vai acomodar Mais aquários No momento só tem esse Não esquece também De deixar aquele like Pra fidelizar E pra que também Esse vídeo Tenha um alcance Ainda maior Dentro aqui Da plataforma do Youtube Vou deixar o link Aqui na descrição Também lá Do nosso Instagram Porque por lá Eu também estou postando Atualizações Com uma frequência Bem maior Pra vocês Beleza? É arroba Monsteracoabrasil Então é isso galera O vídeo de hoje é esse Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui!